Olha só, já tem gente aproveitando para garantir uma renda extra no Natal com artesanato, produção de doces e o que mais a criatividade mandar. E o melhor de tudo, quem aposta nessa ideia já está garantindo diversas encomendas. Vamos dar uma olhadinha na reportagem da Thaís Santana e do Nilson Machado. No Natal do ano passado, os kits foram a salvação na vida financeira de Thaís. Desempregada, decidiu botar a criatividade para funcionar e deu muito certo. Passou um fim de ano mais tranquilo e com dinheiro no bolso, graças aos kits natalinos. Ele ajudou bastante, porque eu estava desempregada, meu marido também. Então, foi uma ideia assim que eu tive do além, sabe? No começo deste ano, voltou a trabalhar em uma rede de supermercados. E mais uma vez, teve que deixar o emprego. Descobri que eu estava grávida, eu já estava de dois meses, eu não estava sentindo nada. E foi surpresa, né? E daí, por causa dos problemas psicológicos, eu pedi para sair da empresa. Aí, para garantir uma renda, além de fazer bico na loja da irmã, decidiu apostar de novo no plano B. Daí, as caixinhas voltaram. Daí, voltaram. Daí, eu tive a ideia de novo, falei, meu marido, eu vou correr vazio, aproveitar o quanto antes, né? Pegar a encomenda para dar tempo de fazer tudo certinho, sem problema nenhum. E bastou uma publicação nas redes sociais para logo despertar a atenção de milhares de internautas. As encomendas já começaram para o Natal deste ano. Eu tive, acho que, 2.700 curtidas. E as publicações já começaram? Já começaram, e para mim foi um susto, né? Eu fiquei, era meu marido respondendo no computador no Face, eu no WhatsApp, eu levava horas. Tinha gente que fazia encomenda, aí eu esquecia de anotar. Aí depois, ó, tá tudo certo. Deu, nossa, desculpa, não anotei, esqueci, porque realmente foi muito grande. Cada caixinha como essa custa 10 reais. E ela já vai assim, ó, cheia de guloseimas e embaladas para fazer a alegria de quem vai receber este mimo natalino. E, ó, apesar dos vários pedidos que Thaís já tem, ela continua com a mão na massa. Outros tantos podem ser feitos. Tudo para garantir uma boa opção de presente, lembrancinha neste Natal. E também, mais uma vez, uma renda extra no orçamento desse fim de ano. Eu estou aceitando encomenda até dia 21 de dezembro. E como é que faz para te encontrar ou para fazer sem comer? Bom, pode me procurar no Facebook, né? Thaís Kiel. Ou também pode me chamar no WhatsApp, né? No 995-34-07-24. E aí, fazer essa, né? E fazer encomenda que eu estou totalmente disponível. Que legal. Eu, particularmente, adoro essas produções aí artesanais. E sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio do Paraná no Ar, o consultor do Sebrae, João Luiz Moura. João, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. João, queria já começar te perguntando. É um bom momento para a gente investir nesse tipo de artesanato? De repente, eu tenho um tempo ocioso, quero ganhar aquela rendinha extra, estou precisando, fim de ano, várias contas aí para pagar. É um bom momento para investir nisso? Com certeza, né, Luísa? Final de ano, aumenta as compras, consumidor acaba tendo 13º salário, enfim. Então, é todo um contexto ali que favorece bastante, assim, o aumento das vendas, né? Então, para quem está nos assistindo e que, às vezes, está, enfim, com disponibilidade de tempo ou mesmo já tem o seu trabalho, mas ainda tem um tempinho ali ocioso, eu acho que o primeiro ponto, a primeira dica é saber escolher o produto ou serviço que você vai oferecer agora no final do ano, né? Então, a minha dica é escolha alguma coisa que você já conheça, que você já tenha familiaridade, que você não precisa investir muito tempo em pesquisar esse produto. Pegue um produto que você saiba que vai ter uma saída mais garantida nesse final de ano e tente fazer alguma coisa, assim, um pouco mais simples, né? Assim, evite fazer compras muito grandes. Se você for produzir o produto, evite de fazer produções muito acima daquilo que você acredita que você vai vender, né? Então, vá testando um pouco, vá oferecendo, vá colocando a oferta daquele produto para você ver, assim, como é que é o interesse do seu consumidor. E, João, tenho até uma dúvida. Às vezes a gente tem aqueles amigos do trabalho, tem alguns vizinhos, é uma boa forma de começar, de repente produzindo com um valor menor, mas aí com aquele lucro eu produzo novamente? Qual seria essa dica, assim, meio inicial para quem está começando? Porque, às vezes, tem medo de comprar muita coisa, sair no prejuízo. Tem alguma fórmula secreta nesse sentido? Olha, nessa linha que você trouxe, aproveitar a sua rede de contatos, os seus amigos, os familiares, sempre é uma ótima opção, né? Porque você já tem um contato, então isso já facilita, e é uma forma de você realmente ir testando se aquele teu produto ou serviço que você quer oferecer no final do ano tem uma saída, né? Então, essa linha de você ir aos poucos, né, ir testando e ver como é que se concretiza a venda, realmente, assim, é uma boa opção, porque isso diminui o risco do teu negócio e faz com que você também, assim, vá vendo aquilo que não está tão certo. Porque, às vezes, você tem um produto bom, mas você está errando na divulgação, às vezes, o teu preço, né? É nesse momento que o Sebrae entra também, não é? Com certeza, né? A gente, no Sebrae, lá, a gente está bem preparado, assim, para poder ajudar as pessoas que querem empreender a montar um planejamento, assim, para esse final de ano. Então, a questão do preço, por exemplo, é bem importante, né? Então, às vezes, você não tem um produto que ele tenha muito diferencial de mercado. Então, como é que você pode colocar o teu preço? Você pode fazer uma pesquisa nas redes sociais mesmo, né? Vendo como está, mais ou menos, o preço de quem está vendendo algo parecido com você e, a partir desse preço, você olhar para dentro do seu negócio e saber eu consigo vender nesse preço? Os meus custos são suficientes para cobrir esse preço e dar o lucro que eu preciso? Então, essa é uma forma, né? Bem fácil, assim, de você estabelecer o seu preço de venda. E dá para ganhar um dinheirinho mesmo ou é balela? Não, com certeza. Dá para ganhar dinheiro, né? Como eu disse, assim, as pessoas estão bem sensíveis à compra nesse final de ano, né? Então, eu acho que hoje as pessoas valorizam cada vez mais essa compra do pequeno, a compra do produto artesanal, do produto autoral. Então, é um momento bem favorável, assim. Eu recomendo para quem está com essa vontade, para quem tem tempo disponível, né? Eu acho que realmente, assim, é uma boa oportunidade para fazer uma renda extra no final de ano. E tem uma última perguntinha para finalizar a entrevista. Como que eu posso começar? Eu posso procurar o Sebrae? Às vezes, eu não sei o rumo, né? Como que eu posso fazer? Procuro o Sebrae já de cara ou em casa eu faço um planejamento? Eu só procuro o Sebrae quando é algo grandioso ou quando eu estou começando também é uma dica boa? Não, você pode procurar o Sebrae a qualquer momento, né? Eu acho que se você já tem a ideia de negócio definida, você pode ir lá que a gente vai ajudar você a montar esse plano de ação. E se você não tem a ideia também, pode nos procurar, mas leve essas opções. Que quando a gente for conversar com você que ainda não definiu a ideia, a gente vai entender um pouquinho melhor, né? O que você pensou, o que se encaixa melhor com cada um, né? Que isso é bem importante para poder ajudar essas pessoas. Legal, João. Obrigada pela tua participação. Quer acrescentar alguma coisa para quem está assistindo? Alguma dica final, um site, alguma coisa para entrar? Ah, acho que bem importante, assim, o site do Sebrae é o sebrae.com.br. Também tem o nosso 0800, que é o 0800 500 0800, né? Então, o Sebrae está à disposição para poder ajudar todo mundo que queira empreender no final de ano. Perfeito, João. Obrigada. Obrigado.